Conjuntura e desenvolvimento. Esse é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Quem está conosco é o senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, ex-governador daquele estado. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Senador, vamos falar um pouquinho da questão da governabilidade na Europa, porque a Europa, com o desajuste das contas públicas, teve que adotar algumas medidas duras, de corte de benefícios de modo geral, aumento de limite de idade para aposentadoria, de tempo de contribuição, demissões no setor público. Como é que vive a questão da governabilidade? A partir do momento em que os banqueiros tomaram conta da economia. Então, todos os erros da economia, o subprime americano, os empréstimos gananciosos, a Grécia, que todo mundo sabia que ia ter dificuldade para receber, mas os juros eram maravilhosos, as agências de rating mentindo sobre a solvabilidade dos países, tudo isso agora é jogado no lombo do povo. É a visão da direitona que está governando a Europa. A Europa não tem governo mais, está na mão dos banqueiros. É o fascismo do capitalismo bancário, capitalismo financeiro. Então, não houve necessidade disso. Essa é, como disse a Cristina, a Cristina, a sua posse, a necessidade do capital no seu projeto de dominação do mundo. Não tem cabimento esses cortes todos. Mas você falava agora há pouco, me perguntava, se você fosse presidente da República, o que você faria? Aumento de salário. Nós vamos ter um aumento de salário agora, com essa medida que a Dilma tomou, a partir do ano que vem, mas eu acho pouco. O salário tem que aumentar. A compreensão do salário acaba com o mercado interno. A desvinculação da produtividade, ou seja, do ganho das empresas, do ganho do capital, da ciranda financeira, do salário, é que provocou a crise americana. Os Estados Unidos, a partir de Bretton Woods, passou a ter a moeda de troca do mundo inteiro. Mas com uma condicionante. Você lembra disso? Qual era a condicionante? Para cada dólar emitido tem que ter uma reserva em ouro. Mas isso acabou nos governos do Reagan, do Nixon, e eles passaram a imprimir papel e espalhar pelo mundo inteiro. E acabou a preocupação com o planejamento, com a pesquisa tecnológica. Compare a indústria automobilística americana com a japonesa. Há 30 anos atrás, a indústria japonesa era terrível. Ninguém queria saber de um carro fabricado no Japão. Os japoneses tentaram vender o Jeep nos Estados Unidos e não conseguiram. Eles refluíram, investiram em tecnologia, em planejamento, e os americanos começaram o jogo da financiarização da economia. Ao invés de planejamento, lucro nas bolsas, na jogatina. Prêmios para os executivos, congelamento de salário, ganhos fantásticos, acumulação de capital, eles iam dominar o mundo. E, de repente, acabou o mercado interno. O congelamento salarial fez com que a população americana não pudesse pagar os seus financiamentos mais. O financiamento da casa, porque a crise começa no setor imobiliário, como começou de 27 e 29, na Flórida. Depois, não conseguiam pagar mais o automóvel. O ensino público não existia para o terceiro grau. O ensino público americano não é do terceiro grau. E aconteceu o terrível. Famílias de pessoas formadas, médicos, engenheiros, advogados, químicos, botânicos, não podiam mais pagar o ensino dos seus filhos. Daí, desmonta com um cartel de cartas esse processo todo. Então, o Brasil tem que cuidar é disso. Segurar a desvalorização do dólar. Brigar pelo mercado interno. Tem que ter protecionismo, sim. Todos os países se protegem. A França subsidia os seus agricultores. O Japão subsidia os seus produtores de arroz. E nós ficamos com essa conversa liberal que você vê insistentemente no plenário do Congresso Nacional, nos jornalões e tudo mais. Daí se reúne a Maria da Conceição Tavares, o Beluso, um grupo de economistas, o Carlos Lessa, o Dark Costa, no Rio de Janeiro. E produzem o Consenso do Rio, um aconselhamento de medidas que devem ser tomadas para a retomada do crescimento do Brasil, suportado no Mercosul. Você viu alguma nota no jornal brasileiro sobre isso? E não foi feito por um grupo de amadores. Foram os melhores economistas do país. O Parlaçu se reúne no Uruguai e não tem uma nota no jornal uruguai nem brasileiro. Eles não querem dar espaço para o crescimento desta política de união do Mercado do Sul. O sistema financeiro. O sistema financeiro que domina a imprensa. Quem é que manda nos jornalões do Brasil? Manda na Europa e manda no... Manda em tudo. Por isso, lei de médios, de uma vez por todas, como fez a Argentina. Não é censura, é abrir espaço para o debate das opiniões da economia. Nós temos uma dominação absoluta. No meu estado, agora, Davi, só tem um jornal. O jornal do Paulo Pimentel foi vendido para o grupo RPC. Então, Curitiba, que é a capital, tem um jornal. Só tem um grupo, só comandando televisão e tudo. 90% da audiência. Tem cabimento uma coisa dessa? E eu governei, massacrado por essa gente, há oito anos. Os meus dois últimos mandatos. O senhor não adotou nenhuma lei. A lei que eu adotei foi a seguinte. Eu tirei a verba de comunicação do orçamento para não me chantagearem mais. E investi aquela fortuna. O Lerner gastou o equivalente, o que me antecedeu, há 2,5 bilhões em oito anos. Eu não gastei nada. Senador, voltando um pouco à Europa. A criação do euro, você acha que foi um erro? A Inglaterra não errou isso. Não, absolutamente não. Não foi euro, não. Não foi euro, não. Não foi euro. Eu acho interessante. Mesmo sem o reino participado. Mas o euro quebrou porque quebrou os Estados Unidos, porque os empréstimos não podem ser pagos, porque os juros eram absurdos. Mas e aqui no Brasil? Nós estamos muito fortes. Nós estamos com o maior juro do planeta Terra. Agora está 11, não é? Tira quanto de inflação aí? Quatro? Seis. Seis. Então vamos lá. Então estamos com cinco de juros real. O segundo maior do mundo é um. Isso nos financiamentos bons. E de 40 países que eu li outro dia numa tabelinha aí, 31 tem juros negativos. Ah, sim, consumidor e empresas também. Tem empresa pagando 40%. Outro dia eu fui ao Banco do Brasil aqui no Senado. E me pagaram aquelas maracutaias do Senado, dos parlamentares. Aí eu tinha 54 mil reais. O gerente perguntou. Você não quer aplicar 54 mil reais? Eu disse, quero. Quanto é que isso vai me dar por mês? Ele fez um cálculo. Não, vai te dar mais ou menos, descontando de imposto de renda, 348 reais. Se eu quiser emprestar 54 mil, não, desse vai pagar 6 mil por mês. Esta é a maravilha, a lógica dos banqueiros. E ninguém reclama disso. Reclamam do custo do Estado, do salário dos funcionários públicos, mas ninguém reclama do juros dos banqueiros. Vamos falar um pouquinho de câmbio. O senhor tocou aí marginalmente na questão cambial. Quer dizer, como é que o senhor vê essa questão da política cambial adotada no Brasil, do câmbio flutuante? Isso é, hoje é extremamente prejudicial. Nós temos que estabelecer um limite para isso. Um empresário brasileiro não pode formar preço, porque ele trabalha com insumos importados, ele forma preço do seu produto final, hoje e amanhã é outro. Nem formar preço pode. Nós temos que reagir a esta guerra dos Estados Unidos desvalorizando a sua moeda. Isso é possível dentro do campo flutuante? E sem conversa mole, não, não é possível. Não, a não ser que ele flutue com parâmetros estabelecidos, porque daí você tem um... Como já foi, com as bandas, com as bandas, com parâmetros estabelecidos. Mas toda a conversa do monetarismo é contra isso. Aliás, eu estava reclamando de você aqui, você só traz a gorilada para discutir aqui no Senado e nas comissões. Outro dia eu vi aquele Schwarzman, que era um menino de ouro do monetarismo brasileiro, foi do Banco Central, nunca vi tanta asneira dita com tanta insistência, mesmo diante da crise dos Estados Unidos. Isso numa comissão. Parece que puseram aquilo na cabeça e não aprenderam mais nada com a vida e com a realidade. Senador, quanto ao campo, o senhor acha que o que a China faz é um pouco o que a gente deveria fazer? A China levantou o salário. A moeda, a moeda, a moeda, a moeda, ela deu uma valorizadazinha na moeda. É pequena. O senhor acha que o caminho é um pouco esse? Mas ela aumentou o salário interno também. A China é outra coisa, né? A China é oficialmente 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, extra-oficialmente 1 bilhão e 500 milhões. Só a falta de eles comerem. Eles estão querendo agora trazer o maior banco deles aqui para o Brasil. Mas, inclusive, eu conversei antes de ontem com o encarregado de negócio da China, disse que o Copom está para resolver, se pode entrar ou não. Mas, o que eu disse para ele, olha, eu até acho que depois que o país derrubar esse juros, ainda podemos deixar entrar todo mundo. Mas, na verdade, acaba não sendo um banco de investimento, é um banco de captação. Chega de captação, né? Mas é uma coisa que o Copom tem que resolver e eu acho que com a queda dos juros até é possível. Senador, nós falamos também um pouquinho, passando, a questão da desindustrialização no Brasil. Um pouquinho antes de sair do ministério, o penúltimo ministro deixou, o Miguel Jorge, inclusive um relatório acusando que o Brasil já estava vivendo um processo de desindustrialização. Eu não subscrevo esse relatório. Não, não há desindustrialização. Não há. Há uma paralisação do crescimento industrial em relação às commodities. Nós teríamos entrado pelo cano se não fosse a demanda chinesa por commodities. E as commodities, não houve aumento da produtividade na geração de commodities agrícolas ou minerais. Houve aumento de preço. E é isso que puxou o crescimento nacional. Mas a industrialização não foi estimulada. Ela foi que possibilitou a Bolsa Família, o aumento do salário mínimo e tudo isso. Mas nós estamos no caminho errado. Nós não prestamos muita atenção a esse problema. E sem indústria e consumo interno, país nenhum vai sobreviver. Com crise ou sem crise. É esse o problema brasileiro hoje. Senador, o senador Armando Monteiro, ele foi à tribuna pedir recentemente, pedir para que se acabe com a guerra dos portos que concedem benefícios tributários para produtos industrializados, num setor que, segundo ele, o déficit da balança comercial nessa área chega a 94 bilhões. Bate um pouco essa situação. Qual é o setor que ele fala? De industrializados. De industrializados. Ele disse que há uma guerra entre os portos e os estados brasileiros. O senhor veio de um estado que tem um porto importante. Mas não é guerra entre os portos, me perdoa. Porto não aumenta nem diminui tributação. É a guerra fiscal do governo. Guerra fiscal, quer dizer, favorecendo importações. Claro. Eu no Paraná tive que reduzir... Ele aprimitou essa guerra dos portos. Tive que reduzir no Paraná os impostos de importação, porque Santa Catarina tinha abaixado brutalmente. Agora, totalmente contra a minha visão da necessidade absoluta de industrialização do Brasil. Tem que acabar isso, sim. O senhor concorda com essa coisa que ele está colocando? Mas de forma completa, absoluta. Tem que acabar com essa história. Porque os interesses que se beneficiam da guerra são os interesses das grandes empresas, das multinacionais. E parece que eles estão mandando no Brasil ainda. Estou fechado com o Armando nesse negócio. Vamos causar algum impacto a alguns estados que estão vivendo dessa forma? Governo federal que faça uma política compensatória em relação a isso, mas que defenda o interesse do país, o que adianta você industrializar de uma forma artificial? Porque não é nem industrialização, né? Você me perdoa. É montagem. É maquia. Um determinado estado, uma determinada região e tendo como preço a desindustrialização do país. É uma tolice. Senador, alguns analistas acham que a indústria brasileira vive sofrendo hoje um processo de concorrência desleal, principalmente por parte dos chineses, não só no mercado interno brasileiro, como também no mercado internacional. O senhor acha, como é que o senhor vê essa questão da defesa comercial do Brasil? O Brasil está negligenciando a sua defesa comercial? Como é que o senhor vê? Está sem defesa comercial. Nós estamos sustentando o processo inflacionário com importação de produtos baratos de países que têm excedentes. É uma política do estado errada. Não é a empresa não estar tendo competitividade. Nós tínhamos que investir na empresa. Eu sei que eu disse a você, tratado das manufaturas, investir em inovação, financiar iniciativas. Ao invés desse financiamento ao consumo, deviam financiar a produção, financiar a inovação tecnológica, financiar a estrutura produtiva do país e não financiar o consumidor que fica com essa ilusão de que está vivendo um período maravilhoso. Você veja o que se vende de carro no Brasil. A quantidade é simplesmente brutal, automóveis, motocicletas. E isso tudo vai explodir. Salário congelado, endividamento progressivo. O senhor defende que é o aumento do imposto de importação, por exemplo? Claro. O Brasil tem que se defender. Aumento do imposto de importação, barreiras alfandegárias, o que o mundo faz. Essa conversa de liberalismo econômico é no lombo do país. E é evidente que em períodos eleitorais, os governos utilizam isso para dar ao povo a sensação do progresso econômico. Qual vai ser o tamanho do tombo se isso continuar? Você não pode viver de um ciclo como o ciclo da madeira, o ciclo do pau-brasil, o ciclo do café, o ciclo do mate no Paraná. Isso acaba da noite para o dia. E quando acaba, a economia desaba. Nós temos que industrializar o país. Por isso eu digo a você que o príncipe da Avenida Paulista, o pessoal aí do PT, esse mercadante antipático é um ministro porreta. E quando disseram mercadante, vai para a educação agora, que não vá para a educação mercadante, fica aí fazendo o bom trabalho que está fazendo. Olha, outra coisa interessante, as 100 mil bolsas de estudos no exterior, o mundo fez isso, o Japão fez isso. A Índia. Nós não podemos melhorar de forma radical, como gostaríamos, o nosso ensino da noite para o dia. Vamos aproveitar o ensino do mundo. Daí diz, não, mas o pessoal sai e não volta, mas agora volta. Porque agora o problema nosso é o contrário, não está saindo o brasileiro. Os que saíram estão voltando e os estrangeiros estão tentando entrar com títulos universitários. Senador, é uma belíssima medida da Presidenta. É um tema que o senhor gosta, o senhor pega fogo quando se cita essa questão do pagamento de juros. As despesas do governo com juros registraram R$ 197,7 bilhões no período de janeiro, outubro deste ano, equivalentes a 5,9% do PIB, contra 5,23% do PIB registrado no mesmo período de 2010. Na opinião do senhor, por que o governo paga valores tão elevados em juros? Quais as consequências? Há outro caminho para resolver esse problema de pagamento de juros, já que o senhor não é tão amigo do sistema financeiro do que há outro caminho. Como é que isso aumentou? Juro alto e prazo curto, não foi assim? Como é que você desinfla isso? Juro baixo e prazo novo. É, a administração soberana do país. E sem negociação, medido unilateral. Como é que a Argentina fez? A Grécia ferrada, batida, surrada e recebe um banqueiro para administrar a economia no lombo do povo. O que este no que fez na Argentina? Olha, ou vocês recebem 25% do que nós devemos ou não recebem nada. Preferiram os 25%. Agora, a irresponsabilidade da Argentina? Sim, governo Mene, aquilo tudo. Lembra a privatização? Venderam até joias da avó. Mas irresponsabilidade absoluta de quem emprestou. Porque eles queriam tomar conta da Argentina, acabar com a nação argentina. Então, precisamos ter um pouco mais de sangue quente nesse processo. Os perigos da volta da inflação. No próximo bloco. Aguarde.